Música Esta semana foi de tempo frio em Lauro de Freitas e a previsão do tempo para o final de semana é a mesma. Neste sábado há probabilidade de chuva de 60% e a temperatura varia entre 22 e 29 graus. Pode chover pela manhã e à noite. No domingo a probabilidade de chuva aumenta para 90% podendo chover à tarde e à noite. Não deixe de conferir nossa dica especial no Minuto LF TV.